O que é o X-Combat? São vários, eu participo desde quando começou E tenho muito a agradecer a vocês aí pela divulgação Coisa que muitos eventos não fazem Vocês estão fazendo, né? Exaltando o nome do sênior, do adulto, do master, sem distinção Gostou do cinturão? Ótimo, cinturão maravilhoso, lindo, muito bem feito Melhor do que o do ano passado, fui campeão do ano passado também Graças a Deus E muito obrigado aí, galera aí O que você achou aqui das lutas, do sênior? Como foi? Olha, o adulto foi maravilhoso No master, vocês vão entrevistar ali o Fabrício O Fabrício também é um cara duro, forte No sênior, graças a Deus eu levei E ótimo, maravilhosas as lutas Maravilhosas as lutas Você dá aula também, tem seus alunos? Dá aula, dá aula Vieram? Meus alunos vieram, a maioria foi campeão, graças a Deus A maioria, a maioria Dos 15, só três não foram E só exaltando o nome da galera aí do jiu-jitsu Isso aí, cara Quer deixar algum agradecimento? Agradecer a Profite, meu patrocinador Ao André, o França O meu mestre Guto Vicente E a vocês Que isso, valeu Obrigado, meu irmão Campeão aqui, Fabiano Fera Faixa preta sênior Arthur Jesus Diretamente do encerramento No clube municipal do Rio de Janeiro Na capital carioca Valeu Obrigado